Hoje nós vamos continuar falando sobre assistência social na Prefeitura Municipal de Aracaju. A creche do bairro Lamarão será fechada. Depois disso, como ficará a situação das crianças? Os pais pediram apoio do Balanço Geral e a repórter Aline Aragão está neste momento na localidade, no Lamarão, onde a Prefeitura de Aracaju anuncia que vai fechar a creche. E as mães vão levar as crianças para onde, Aline? Bom dia! Muito bom dia, Fabio Henrique. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Essa é a pergunta que as mães e os pais dessas crianças fazem, Fabio Henrique. Na verdade, até já tem aí uma sugestão da Prefeitura, um outro prédio que fica lá no trecho, depois da Maria Gorda. Imagina só, aquele trecho ali já bem conhecido por a gente, que diz que o novo prédio fica em uma subida, em uma ladeira. E a preocupação das mães é como vão levar essas crianças, porque são crianças pequenas. Aqui tem creche, então começa de seis meses até cinco anos de idade e educação infantil. Agora eu vou mostrar, Fabio. A escola, você falou que vai fechar, mas já está fechado. Ali do outro lado da rua, olha lá, Monsenhor João Moreira Lima, é a creche, a escola de ensino fundamental. Essa escola foi fechada no começo do ano, no primeiro dia de aula. A mãe me disse que foi no dia 3 de março, quando começou as aulas. Chegaram com as crianças, a informação, ó, está fechado, o prédio foi condenado, fechou para a reforma. E vocês vão ser transferidos para o outro lado da rua, para o outro lado da avenida aqui, ó, onde funciona o Crais. Não sei se vai dar para mostrar direito. Vamos mostrar aquele lado ali, B, que ali dá para ver o Crais, ó. Tem lá, Crais, Carlos Fernandes de Melo. Aí um prédio anexo, onde as crianças estão tendo aula. Eu vou conversar com uma das mães. Vem cá, você, como é seu nome? Leliane. Leliane, bom dia. Vocês estão, inclusive, fazendo um abaixo-assinado, né? Em protesto contra essa transferência. Já teve a primeira transferência, foi de um lado, saindo da escola para esse prédio do Crais, e agora querem tirar daqui, Leliane. Querem tirar daqui, né? E a gente, assim, pela escola do jeito que está, a gente não quer que continuem os meninos lá. Mas, assim, já vai mudar para lá, a gente quer um transporte, pelo menos. Como o rapaz falou da Secretaria da Educação, que não pode dar um transporte, porque as crianças são pequenas. Aí eu disse, não, e as mães não dentro? Ele disse, é, eu vou estudar seu caso. Mas não deu nenhum, não me deu nada. Não me disse nada correto que vai ter o transporte. Você já esteve na Secretaria? Já estive lá. Falei com eles, a Secretaria disse que ia ligar para mim, no outro dia ligou. Ela disse, olha, Leliane, o Secretário já sentou com outras pessoas e conversaram lá, que vão fazer a reforma do prédio. Aí eu disse, é, eu sei, a reforma, sim. Mas e o ônibus? Que a gente não tem para levar as crianças? A gente vai levar essas crianças de pé, riscando a vida, nessa avenida perigosa, não tem acostamento nem nada. Aí fica difícil. Eu vou ouvir outras mães, obrigada, Leliane. Mas eu quero ouvir esse pai também, porque ele me disse que foi conhecer o prédio onde a Prefeitura quer levar as crianças. Como é seu nome? Wesley. Wesley, bom dia. Como é o prédio? Você foi lá conhecer? Foi de bicicleta? Você tem quatro crianças que estudam aqui? Quatro crianças. É porque é assim, a situação é que nem a moça disse, que a gente tem que descer a ladeira, subir outra ladeira e ainda sobe um prédio para poder chegar e levar as crianças nas escolas. Fica na avenida mesmo, na Maria Gordo, ou é para dentro? Ela ainda entra, mas um pouco sobe outra ladeira. Desce a ladeira aqui, a avenida, e sobe outra. Distante? Distante. E o prédio também não tem elevado, não tem nada, a gente tem que estar subindo com crianças. E para seguir com quatro crianças? Quatro crianças. E sem o transporte é que fica difícil, porque... Não tem acostamento, aí fica difícil. Muito obrigada, Wesley. Olha, a prefeitura disse que essa reforma é necessária, porque o prédio teve a estrutura condenada, precisa passar, então, por uma reforma. Mas os moradores, ó, estão aqui fazendo abaixo-assinado. Eu vou ouvir outra mãe. Vem cá, senhora. Como é seu nome? Thaís. Thaís. Todo mundo aqui é contra essa mudança? Eu também sou contra. O que eu quero mesmo é que... Uma solução aqui para a gente, né? Porque não tem como a gente sair daqui do Lamarão, andando nessa avenida, ainda mais o horário de tarde, você sabe, que é movimentado, né? Porque a maioria do povo volta do trabalho, né? Então, o que eu quero é uma solução, porque de pé eu não vou mentir, não. Eu não vou levar meu filho para riscar a minha vida. Entendeu? Obrigada. E já tem previsão essa mudança? Como é seu nome? Carol. Carol. Já tem previsão, Carol? Não, mulher. Ainda não tem previsão nenhuma. E também não coloca nenhum transporte, porque se colocasse pelo menos um transporte escolar para levar as crianças lá, né? As mães com transporte. E aqui está parado, mulher. O colégio reforma. A mãe mora aqui, tudo pertinho aqui, ó. Coloca aqui, rápido. Eu tenho mais de 10 anos que está assim, ó. Dizendo que vai reformar, reformar e nunca reforma. E Edivaldo Nogueira não foi para a mudança. Então, tem que arrumar aqui e deixar tudo bonitinho. Obrigada. Só lembrando, Fábio Henrique, olha só. A educação infantil, as crianças estão de férias. Essas mães estão aqui porque o que está funcionando é a creche, né? Que a creche não tem férias. Mas aí tem que também o Ronaldo, que é líder comunitário aqui, estar junto com essas mães, com os pais dessas crianças para tentar reverter essa situação, né, Ronaldo? É, estamos juntos, Aline. A questão é que, por mais que se pense que é esse governo, isso já são mais de 10 anos. Essa escola é alugada, o prédio já teve problemas há 5 anos atrás com formigueiro, as crianças pararam de estudar um tempo. E, mais uma vez, problemas estruturais. Nunca houve uma reforma nessa escola. E agora vem essa medida de trazer aqui para a creche, junto com a creche, e já não suporta mais. E, de uma hora para outra, levar lá para o Santos Dumont. É uma área perigosa. Aí o Clíde está em reforma. Você andar dentro de um carro já tem o risco de se acidentar, quanto mais no acostamento que não existe. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço a participação de todos. No Balanço Geral fica aí a reivindicação dos pais e mães, Fábio Henrique, dessas crianças que não aceitam essa transferência. Fábio? Muito obrigado, Aline. Um abraço aí para a comunidade. Nós queremos ouvir a doutora Maria Cecília Leite, secretária de Educação do município de Aracaju. Tem uma figura chamada de agente cuidador, que você pode muito bem, a prefeitura de Aracaju pode muito bem, disponibilizar o transporte para as mães poderem levar as crianças e, dentro do ônibus, ter um agente cuidador. Ou seja, alguém que vai ser responsável para cuidar das crianças pequenininhas dentro do ônibus. Os moradores têm razão. A escola tem que ser reformada. Beleza tem que ser reformada. Passou para o Crais na frente. Mas agora a prefeitura quer tirar as pessoas, as crianças do Lamarão e jogar lá na Euclides Figueiredo. Imagine você! Essas mães, Raimundo Macedo, com esses meninos pequenos, tendo que passar pela Euclides Figueiredo. Da forma que a Euclides Figueiredo está, e a gente tem mostrado aqui diariamente, é risco. Eu, particularmente, se fosse pai de uma criança que morasse no Lamarão, eu não levaria meu filho a pé pelo acostamento da Euclides Figueiredo até o Santos Dumont. Nós queremos da prefeitura uma resposta e uma solução para este problema. uma solução muito simples. Transporte para levar os alunos enquanto durar a reforma da escola. Não tem muito segredo. Basta boa vontade. Ou a prefeitura vai dizer também que não tem dinheiro para pagar um ônibus para levar os alunos, como disse que não tinha dinheiro para pagar uma caçamba para tirar aquela montanha de entulho que nós mostramos ontem aqui na Cidade Nova. Com a palavra, a prefeitura municipal de Aracaju. Então,